Nós sabemos a dificuldade deste jogo, não só por saber destas condições que tivemos hoje, que não foram nada fáceis, aquilo que foi o vento forte que se fez sentir durante o jogo, terreno de jogo também algo pesado, uma equipa que tem pouco mais de 60 horas de recuperação e praticamente foi a mesma exceção de um jogador. Por isso tudo nós sabíamos e também pela capacidade e a qualidade do Santa Clara, é uma equipa sempre competitiva e a jogar aqui no seu estádio ainda mais complica a vida das outras equipas. Por isso nós sabíamos desse contexto, era preciso apelar um bocadinho àquilo que era o espírito de sacrifício, a boa organização, não deixar que o adversário se aproximasse do nosso terço defensivo com perigo, eu penso que não houve uma situação de perigo por parte do Santa Clara, nós tivemos algumas operações bastante perigosas, principalmente na primeira parte e agora também na segunda parte uma outra vez, também na jornada do remato do Otávio, cruzamentos ali, se definíssemos melhor, podíamos ter feito o segundo golo e praticamente acabado com o jogo, mas é um jogo difícil, eu acho que os jogadores merecem os parabéns por tudo aquilo que foi a dificuldade deste jogo, que não tem a ver só com o jogo em si, mas tudo aquilo que no fundo faz parte e fazia parte deste contexto. Há um lugar comum no futebol que é uma vitória vale só 3 pontos e isto é um facto, matematicamente é mesmo assim, mas para lá dos pontos há outras coisas que os treinadores também valorizam, eu pergunto-lhe se este jogo hoje valeu mais para si do que 3 pontos, pela semana difícil que a equipa teve, voou para a França, voltou de França, voou para aqui, descansou menos, o Sérgio acabou por optar não mexer muito na equipa e dar a confiança quase aos mesmos jogadores começaram a dirigir sem Marsella, mudou apenas ali na frente de ataque o Marega pelo Taremi, pergunto-lhe se chega ao fim e sente que leva daqui mais do que os 3 pontos? Há um leve daqui, uma equipa que leva daqui, a mesma equipa que veio para aqui e ganhou contra o Marsella fora, também num jogo onde o adversário da Champions queria muito ganhar, e os jogadores e aquilo que é a qualidade deles, e a qualidade fala não só da qualidade técnica e tática, naquilo que é a organização de jogo, mas nesse espírito que eles têm tido, é fabuloso. Toda a gente disponível, toda a gente a viver o jogo da melhor forma, os jogadores que entram acrescentam sempre alguma coisa, e obviamente com isso eu tenho de me sentir realizado e tenho de me sentir feliz. Agora é já preparar o próximo e o próximo no jogo da Champions, já terça-feira, não há tempo para descansar, há que preparar jogo, há que jogar, nós queremos estar obviamente em todas estas competições, mas temos que olhar para isto de uma outra forma, porque os jogadores não são máquinas e é muito difícil dar respostas sempre de alto nível quando olhamos para esta densidade competitiva. Sérgio foi obrigado a pensar um jogo de cada vez, naturalmente, mas três jogos em seis dias é tudo muito junto, e naturalmente hoje ao pensar como ia montar a equipa, terá pensado no que estava para trás e no que vinha para a frente. Havia a ideia de que hoje podia mexer muito na equipa, pergunto-lhe se há ou não mexer, tem a ver com o facto do Porto na Liga dos Campeões estar numa posição extremamente favorável, precisa de um ponto e até pode não precisar desse ponto, dependendo do que venha dos outros resultados, e dar aqui também alguma prioridade ao campeonato onde a equipa tem que correr atrás. A nossa prioridade é o campeonato, a nossa prioridade é o campeonato, por isso é que jogou os onze jogadores que eu achei de início, que estavam melhor para este jogo, obviamente toda a gente é importante, os jogadores que entram são importantes, se escolhesse outros, com certeza que me daria uma resposta também muito positiva, porque o espírito é muito bom, mas a nossa prioridade é o campeonato, nós não podemos esquecer que nós estamos na Liga dos Campeões porque ganhámos o que vencemos no campeonato, e entrámos direto na fase de grupos, o que é fantástico. E nós queremos, obviamente que agora pensando um bocadinho naquilo que é a Liga dos Campeões, apresentaremos o onze, que eu acho que é o melhor para aquele jogo. Nós pensamos no jogo em cada vez, de cada vez, e assim será no futuro. Aporar-se para a caça da Liga é também uma possibilidade de ir atrás de mais um troféu? São competições internas, são competições internas, nós somos uma equipa do Porto que luta sempre pela conquista e ir o mais longe possível também na Europa, que é o nosso grande objetivo.